Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, tem? Bebê, tem? Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos! Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar Vamos brincar de trem Tchutchu Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção de Bom Dia Bom 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 Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! Bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Bebe, 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 bebe Uh! Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Pode me chamar, bebê Vamos tomar chá, bebê Talvez um leite em pó, bebê Pera, vou trocar a fralda Bebe, sim Venham e cantem com bebê Bebe Todo dia Toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal Venham aqui Bebe, sim Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, 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 bebe Canção da Família Mamãe 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 Onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, irmã, onde está? Irmã, irmã, onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão, irmão, onde está? Irmão, irmão, onde está? Irmão, irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, como vai você? Bebe, onde está? Estar aqui, estou aqui Estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui como vocês estão Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! Lá, 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 lá. Tons de animais Escutem! O que vocês ouvem? Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Mu-mu 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 Tu-ru-ru-du-du Oink-oink 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 Tu-ru-ru-du-du Tons de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá-quá-quá Uma vaca na fazenda faz Mu-mu Um porco na fazenda faz Oink-oink-oink Quá-mu-mu-oink Quá-mu-mu-oink Tu-ru-ru-du-du-du Ruà! Tu-ru-ru-du-du Squawk-spwark Squawk-squawk Squawk-spwark Tu-ru-ru-du-du São os animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tchis, tchis! Tururudu-tu! Aú! 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 Tururudu-tu! São os animais! Vamos adivinhar! Yeah! Uma coruja na noite faz Tchis, tchis, tchis! Um lobo na noite faz Aú! Puh! Pss! Aú! Puh! Pss! Aú! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vó, dú, tú Tubarão Vó! Tubarão Vó! Tchis, tchis, tchis... Tubarão Vó, vó! Tubarão Vó, vó! Vou caçar Do, du, 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 du Vou caçar Do, du, 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 du Vou caçar Continue fugindo! Foge, foge, turududu Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turududu Foge, foge, turududu Foge, foge! São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Eu sou um pirata Brody Entra logo Não Não tenha medo, Brody Não consigo Tenho medo da água Tudo bem, Brody Olha isso aqui Há muito tempo atrás Tinha um menino Que tinha medo da água Igual a mim? Sim Igual a você, Brody Mas Ele superou o medo E finalmente Ele se tornou Um grande pirata Uau Também quero ser um pirata corajoso É o grande malável eu Sou feliz com o meu navio Pirata Sou um pirata Pirata Ondas fortes me acertam Mas resistirei E comandarei a viagem Sou um pirata Pirata Vamos juntos nessa canção Cante da arada com coragem Nenhuma onda pode me parar 3, 2, 1, 1 Arrra Arrra Vamos procurar por ouro Com meu mapa, meu tesouro logo será meu Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção Cante-dá-da com coragem Ninguém pode me parar 3, 2, 1 Ah! Sou pirata! Pirata! Sou pirata! Pirata! Ah! Eu sou especial Sou especial Sou especial Sou especial Somos especiais Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Eu sou especial Olhos diferentes Nariz diferente Eu sou único Eu sou única Eu sou único Cada um de nós Você é especial Você é especial Você é especial Somos especiais Não há ninguém como eu 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 Eu sou especial Eu sou alta Eu sou baixo Eu sou única Eu sou único Eu sou único Cada um de nós Eu sou muito Não há ninguém como eu 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 Eu sou especial Eu sou um rápido Eu sou um forte Eu sou único, eu sou única, eu sou único, cada um de nós Sou especial, sou especial, sou especial, somos especiais Não há ninguém como eu, não há ninguém como eu, não há ninguém como eu Eu sou especial, gosto de unicórnio, eu gosto de bebê tubarão Eu sou único, eu sou única, eu sou único, cada um de nós Eu sou único, eu sou única, eu sou único, cada um de nós Eu sou único, eu sou única, eu sou único, cada um de nós Sou especial Ônibus coloridos Dubi, dubi, tuba, ônibus colorido Dubi, dubi, tuba, vamos lá Ônibus vermelho, onde está? Rodas, parabrisas e buzinas vermelhas, bebê Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? Rodas, parabrisas e buzinas amarelas, bebê Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus verde, onde está? Rodas, parabrisas e buzinas verdes, bebê Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus azul, onde está? Rodas, parabrisas e buzinas azuis, bebê Aqui estou, aqui estou, como vai você? Cantem! Melho, amarelo, verde e azul Ônibus coloridos dão voltas Vermelho, amarelo, verde e azul Os ônibus fazem frum-frum Estão prontos para partir? Ônibus vermelho, onde está? Cinto vermelho, câmbio vermelho, volante vermelho, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? Cinto amarelo, câmbio amarelo, volante amarelo, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus verde, onde está? Cinto verde, câmbio verde, volante verde, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ônibus azul, onde está? Cinto azul, câmbio azul, volante azul, gira, gira Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vermelho, amarelo, verde e azul Ônibus coloridos dão voltas Vermelho, amarelo, verde e azul Os ônibus fazem frum-frum É! Amamos ônibus coloridos Frum-frum! Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas É! Ô, 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 ô Cadê o vermelho? Vermelho 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 Cereja vermelha Tomate vermelho 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 Onde? Aqui Vermelho Morango Cadê o verde? Verde 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 Massa verde Kiwi verde Verde, verde Onde? Aqui Ó, verde Abacate Cadê o amarelo? Amarelo 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 Banana Amarela Limão Amarelo 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 Onde? Aqui Amarelo Abacaxi Cadê o roxo? Roxo 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 Opa, roxa Ameixa, ameixa roxa Roxo, roxo, roxo Onde? Aqui É roxo Berinjela Comidas coloridas Comidas coloridas Oh, 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 oh Cadê o vermelho? Vermelho 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 Massa vermelha Pimenta vermelha Vermelho, vermelho Onde? Aqui Vermelho Pimentão Cadê o verde? Verde 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 Limão Verde Peixão Verde 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 Onde? Aqui A verde Brócolis Cadê o amarelo? Amarelo 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 Manga amarela Milho Amarelo 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 Onde? Aqui Amarelo Cadê o roxo? Roxo 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 Cebola roxa Rebolho roxo Roxo, roxo, roxo Onde? Aqui É roxo Virgelo Comidas coloridas Comidas coloridas Oh, 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 oh Comidas coloridas Aperte o botão e inscreva-se Aperte o botão e inscreva-se